Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Minecraft Sky Factory 2 galera. Seguinte pessoal, no último episódio eu perguntei para vocês como é que a gente podia descobrir lá os encantamentos, certo? O que eu poderia colocar onde, como é que eu poderia escolher na verdade os encantamentos, vocês deram algumas dicas, muito obrigado. Então no episódio de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com isso, que na verdade creio eu que seja a última parte antes de a gente ir ressuscitar o nosso Ender Dragon aqui. Se vocês verem aqui, eu já fiz os Draconian Blocks aqui, eu já carreguei os quatro necessários, tá? Para a gente fazer o ritual lá e fazer a Resurrection Stone e coisa e tal, coisa e tal. Eu já deixei isso carregadinho, isso aqui vai uma energia desgraçada para fazer, mas de boa. Então bora lá, vocês falaram para fazer o Enchanter do Ender.io, tá? Então vamos fazer esse treco aqui e vamos aprender como é que ele trabalha aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar... Eu acho que ele não precisa dos livros, né? Pelo que eu estava vendo. Aqui. É, aí só que para ele funcionar, você vai fazer esse Bukan Quill aqui, tá? Isso daqui que é o problema, eu não tenho muito... Ahn... Inksec. Mas eu acho que tem como a gente fazer, se for o caso. Vamos fazer... Vamos fazer... Ah, isso não estaca? Não. Vou fazer alguns então. E vamos testar isso daqui e ver se o negócio rola mesmo. Eu estou com a wiki do Ender.io aberta aqui do meu lado e aparentemente o encantamento depende, na verdade... Eu preciso colocar isso daqui e preciso colocar uma certa quantidade de itens aqui. Então eu vou querer encantar a minha armadura, o meu arco e a minha espada. Tá? É isso que eu vou querer encantar. Então deixa eu dar uma olhada aqui. A espada, seria interessante a gente colocar... Ahn... Deixa eu ver... Sharpness. Certo? Se não me engano ela aumenta o dano. Então vamos colocar a Sharpness. Ela precisa de Nether Quartz. Nether... Nether Quartz. Aqui um monte. E se a gente pegar aqui e colocar aqui. E colocar aqui. Sharpness 5 é o máximo que a gente pegar. A gente pega aqui. Beleza. Ela gastou um pouquinho do nosso... Ahn... Do nosso... Da nossa experiência. Então vamos fazer o seguinte. Se a gente abrir aqui a espada. Ahn... A gente clica aqui. Inventory. E a gente coloca a Sharpness aqui. Pronto. Agora o Sword of Weaver. Ela tem mais 40 de ataque. Antes ela tinha só mais 20. Se eu não me engano. Tá. Então vamos tunar ela aqui o máximo que der. Que eu vou querer que ela fique bem bolada. Eu na verdade... Na verdade galera. Deixem aí nos comentários desse vídeo. Quais encantamentos são legais. Eu não conheço muitos encantamentos. Enquanto eu estou falando aqui com vocês. Eu estou dando uma olhada aqui. Ahn... Na... Na... Na wiki aqui. Então eu não sei muito bem o que colocar. Sharpness. Eu sei que era bom. Tem um negócio chamado punch. Que eu não sei muito bem o que é. Mas... Vamos fazer isso aqui. Precisa de string. String. Pegar um stack disso aqui. Então a gente vai aqui. Coloca mais um book and quill. A string. A string. Não é a cause mold to be not away from the player when hit. Ah, it's for balls. Tá. Vamos fazer de qualquer maneira. Esse é o máximo que dá pra fazer dois. Tá, e a gente já coloca isso aqui no nosso arco, então. Então vamos colocar ele aqui. Aqui, Inventory, Punch, aqui, show. A gente tem Fire Aspects, vamos ver o que que é. Eu vou fazer o máximo que der aqui, isso aqui precisa de Blaze Rod. Aqui, vamos pegar um stackzinho, isso aqui, pode guardar isso também. Aqui, vamos colocar isso aqui, isso aqui. Ah, isso é bacana, isso é bacana. Só que aí a gente vai precisar começar a pegar um pouco da experiência que os nossos Killer Joe estão roubando aqui. Ah, eu fiz nesse farmzinho de Sugar Cane, mas ele tá regulado do tamanho errado, depois eu arrumo, eu sei que tá errado. Vamos pegar um pouco aqui da experiência que a gente tem aqui no nosso Killer Joe. Dá toda a experiência que tu tem aí, rapaz, que eu acho que eu vou precisar de tudo isso aqui. E tem mais no outro Killer Joe ainda. Depois a gente pega lá, vamos descer aqui de novo. Ah, mais uma. Ah, cadê? Aqui. Então bora lá. Bom, aqui. Fire Aspect 2, também é o máximo que dá pra fazer do Fire Aspect. Então a gente vai colocar aqui também, Inventory. Eu também queria saber, galera, se existe alguma flecha melhor do que a flecha tradicional do Minecraft, tá? Então vocês, por favor, me digam aí se dá ou não. Power. Flame, Infinity, Look of the Sealer. Hum, o que mais a gente pode colocar na nossa arma? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui algumas espadas encantadas. O que elas têm? Sharpness, Looting, 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 Looting não precisa, porque é só pra matar a boss. Reaper, Reaper é pra tirar a alma, né? Mas também não vou precisar. Fire Aspect foi o que a gente adicionou. Smite, o que faz espada de Smite? Hum, Raph. E essa Raph, o que faz? Vamos fazer o seguinte. Eu sei que tem um bagulhinho chamado Desencanter, que é do Draconic Evolution, propriamente. Vamos extrair? Opa. Não? Como aí? É Draconic Evolution. Aqui. É, Desencanter. Tá. Vamos fazer um disso aqui? O que que falta pra fazer isso aqui? Falta Offender. Falta Blaze Powder. Eita. Falta Blaze Powder, cara? Como assim? Não, aqui já tem. Vamos pegar aqui e colocar... Vamos pegar um pouquinho de Blaze Powder. Coloca aqui. Agora a gente coloca aqui. Blaze Powder. E a gente pega alguns Eye of Ender aqui. Tá. Deixa eu voltar isso pro sistema. Desencanter. Tá aqui. Ah, e o Enchanted Book é o que eu tenho que escolher, na verdade. Enchanted Book. Haste. Smite. Que... Ah, tá. É isso que ele faz, na verdade. Ah, o Smite. Caraca. O Smite tira aumento dano que causa... Na Wither também. Ah, rapaz. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito bom mesmo, cara. Race. Eu não vou usar esse livro aqui. Nossa, eu vou fazer então um pra nós. Pra nossa espada aqui. Um pra deixar a espada lá no Killer Joe, cara. Que loucura. Então vamos lá. Desencanter. Aqui. Aqui. Ah, agora já foi tudo. Tá, porque ele pegou do meu inventário. Ok. Então vem pra cá. Show. Vamos colocar isso daqui aqui. E vamos ver como é que esse bagulhinho funciona. Vamos colocar aqui do ladinho, essa daqui. Tá, na verdade... Ahn... Vamos pegar uma espada aqui. Sword. Sharpenha. I'm breaking. Smite. Smite. A gente colocar essa espada aqui. Ahn... O que que precisa pra colocar aqui? Precisa de um livro aqui? Ahn... Bom, deixa eu ver aqui certinho o que que precisa, galera. E eu já volto. Beleza, galera. Eu acho que é só que, na verdade, é só colocar um livro normal aqui, pelo que eu tava vendo. Ahn... Vamos ver aqui. Na verdade eu não tenho livro normal aqui, mas aqui eu tenho alguns que eu fiz em off. Aqui. Pegar alguns aqui. Ok. E a gente coloca... Coloca um livrinho aqui. Ah, é isso aí. E agora a gente pega isso aqui. Cost zero. Ah, e eu tenho um livro de Smite 2. De Smite 3. Aham! Cara, muito legal isso daqui. Isso aqui, na verdade, vai dar pra gente desencantar tudo depois. Ah, tem o Roth. Isso daqui que eu não sei o que que serve. Isso daqui que eu não sei o que que serve. Vamos arrancar ele também. Ah, não fala pra que que serve isso daqui. Se alguém souber depois, deixa aí nos comentários pra que que serve. Ah, cara, muito legal. Então vamos guardar isso daqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá. Então vamos fazer o bagulhinho de Smite, que o Smite eu curti. A gente precisa de Rotten Flush. Um Stack. Aqui. Ah, a gente vai aqui na nossa mesinha. Book and Quill. Eita! Esse precisa de experiência pra caceta. Caraca, vai precisar de muita experiência. Nossa, deixa eu ver quantos levels eu posso roubar de experiência aqui do... Do meu... Dos nossos Killer Joe. Eita. É, o bom que esse trequinho aqui é que ele fará bastante experiência rápido. Então se não dá pra fazer tudo tunado hoje... De qualquer maneira... Ah, que nada eu acho. Pronto, peguei aqui o 82. Tá, esse é o máximo que a gente tem por enquanto. Tá, deixa... Deixa... Ah, vamos deixar... Assim mesmo. É... Na verdade, eu não sei se o Smite agora não vai ser tão útil. Mas depois que a gente fizer a... Enfim, né? Quiser ter uma arma mais bolada. Vamos fazer esse daqui. Ah... Escazoma do Eater. Tá. Vamos deixar... Vamos fazer um teste antes. Vamos... Deixa eu ver... Eu tenho Nether Hack aqui? Tenho. Nether Hack dá pra fazer um outro negócio que eu também quero ver o que que é. Vamos ver aqui. Ah... Flame One... Ah... Esse é bom. Esse é bom. Esse é muito bom. Esse com certeza eu quero. Pro nosso arco aqui. Ele faz as flechas pegarem fogo. Esse aqui vale... Esse sim vale muito a pena a gente ter, galera. Inventory... Aqui... Tá, beleza. Então, Flame One... Ok. Vamos dar mais uma olhada o que mais tem aqui. Eficiência... Silk Touch... Umbrago... Fortune... Power Punch... Flame... Infinity... O que será que Infinity faz? Ender... Pearl... Ender Pearl... Cara, tô me divertindo com isso aqui. Eu não conhecia nada disso daqui de... Ah... De encantar... Ah... Esse daqui não faz eu gastar as flechas. Porra... Aí sim, hein. Pode vir também. Quero nem saber. Vou deixar meu arco tunado aqui pra treta, rapaz. Ah... Caraca... Devia ter mexido com esses encantamentos antes. Pronto. Mais um aqui. Então vamos guardar esses daqui. Ah... E Nether Rack. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Protection... Fire Protection... Feature Falling... Blast Protection... Aqua Fini... Thorns... O que é Rosebush? Ah... Isso eu não tenho. Tá. Então eu também não quero saber o que que faz. Fire Spectre eu já fiz. Bane of Artropods. O que que faz? Ah... Isso aqui é com... Olho de Aranha. Eye of... Opa! Ah... Spider Eye, né? Que chama. Eye of Spider. Esse aqui. Vamos ver o que que faz esse. Book and Quill. Parará, parará. Também. Death Blysmoth. Shadow Spider. Caid Spider. Silver Fish. Ender Mites. But Super Fire. Blá blá. Tá. Isso aqui faz a mesma coisa que o Smite. Só que voltado... Pro... Ahm... Voltado pra aranhas, né? Certo. Tem o Luck of the Sea. Que é com lápis lazuli. E... Rawfish. Mas Rawfish eu não tenho. Tenho? Ah, eu tenho Rawfish? Ah é, eu lembro uma vez que eu fiquei brincando De pescar, loucura E lápis lazuli Vamos ver, vamos ver o que isso daqui faz também Aqui Então, lápis lazuli Não, isso aqui é pra vara de pescar Inútil Não, isso também é pra pescar Tá, então esses daqui não saem pra nada Então guarda, guarda Então acho que eu vou acabar fazendo Acaba fazendo o smite mesmo, bolado Será que o ender dragon Ele não vai fazer tanta diferença Né, mas Tá, vamos fazer o seguinte As armas já estão razoavelmente equipadas Deixa eu só fazer um teste agora Ah, que da hora Deixa eu ver uma coisa aqui Tem como mudar o Como é que muda A função dele aqui mesmo Ah, eu não sei como é que muda Deixa eu ver aqui Ah, esse daqui acho que não tem como mudar Esse que tem só, né Se eu clicar aqui na picareta É, aqui tem como mudar Esse daqui então ele só atira normal mesmo Ah, caraca Insano Tá, então vamos agora focar um pouco Na nossa proteção A gente vai precisar de dark steel Pra nossa armor aqui Dark steel Eu só tenho um Vou fazer mais alguns Faz 20 aí Start Deixa fazendo aí Então eu vou quiser colocar protection Vou colocar fire protection E blast protection Tá Fire protection É com blaze powder Então vamos pegar um pouquinho de blaze rod Aqui vou pegar o stack Aí a gente vai aqui na nossa mão Craft aqui mesmo Pai tal Tá Então a gente coloca aqui E a gente tem fire protection Ah, armor types Tá Então vamos colocar aqui um fire protection Ah, mas Eita, tá acabando meu Eita, tá acabando meu Meu Minha experiência já Blaze and lava Tá Acho que melhor colocar protection primeiro, hein É, vamos colocar protection Depois conforme eu vou farmando mais experiência Eu vou tunando aqui os livros Agora que a gente aprendeu como é que funciona Não sei porque eu vim pra cá, né Dá pra me ter pego de lado direto Ué, esse não dá? We need dark steel Protection Ué Isso não funciona? Vou precisar de mais dark steel Loucura Quanto dark steel precisa? Você tá falando que é um só? Hum Why? Não entendi essa Dark steel Pra que ele aceita Mas eu não consigo pegar Ah, resp Ah, tem resp Ah, tem resp aqui XP boost Auto smelt Nossa, nem tinha visto o bagulho aqui Caralho São 16 Que precisa, velho Nossa Preciso de muito dark steel Bless protection Bless protection Uh, knockback from explosions Respiration Thorns O que faz isso aqui? Ah, isso é legal, hein? Mas eu nem sei como é que faz esse negócio de rosebush aí Vamos ver aqui Knockback Ah, looting Tá, não Looting não interessa Silk touch Efficiency Ah, unbreaking também não interessa Fortune também não Punch eu já coloquei Power Eita Ah Esse é legal Pro arco também, hein? Vou colocar então Soulbound Ah, tá Esse daqui é só pra gente não perder o negócio Mas não tem problema Repair Tá Nossa, esse do flint Aqui é show de bola pro arco Ele aumenta o dano Tá, então vamos pegar aqui flint E o protection eu vou ter que craftar muito dark steel Nossa senhora Ah É, aqui mais um Demand Tá Lá, 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 lá Ok Então vamos colocar aqui no nosso No nosso arco boladão Inventory Aqui Nosso arco já tá quase no máximo Então não esquece de deixar aí nos comentários As dicas aí Do que vocês acham que eu deva Ah Na verdade vamos deixar fazendo aqui Mais dark steel É O que vocês acham que eu deva Colocar de mais encantamentos aqui Vamos ver aqui Dark steel Cara, isso aqui vai muito Vou fazer sem To craft, to craft, to craft Lá, lá, lá Tá, isso vai demorar horrores pra fazer Deixa aí fazendo Então vamos aproveitar pra finalizar isso daqui Vamos terminar de desencantar Ah Na verdade o que sobrou de coisa encantada Que a gente tem aqui Porque aí acaba já livrando um pouco O nosso Ah O nosso storage aqui Então vamos pegar um stack de book Certo? Então a gente tem Sword Pra desencantar Vamos arrancar tudo Todos os encantamentos Aqui, aqui, aqui E aqui A gente tem Shovel Não Pickaxe encantado também não Mas a gente tem Elm Alguns Na verdade muitos Unstable Cara, vou Nossa, vou sair Manjando dos encantamentos aqui Virar o bruxão aqui Chestplate Opa Chestplate Ó, a gente tem um towncraft aqui Com Caralho Quanto encantamento que isso aqui tem Ah, aqui tem um monte de protection Vou poder roubar aqui Ó Ah, o project protection Ah, vai dar pra dar uma roubada aqui Agora Eu esqueci como é que chama Eu esqueci como é que chama Chaos Lag Aqui Não Aqui Opa Lag Então a gente tem Ah, tem um thorns aqui Opa Ah, tem mais um thorns aqui Nossa, isso aqui de desencantar vai ser muito bom Tá, vamos desencantar isso daqui primeiro Ah Aqui Cost zero Protection one Aqui É, ele vai causando dano Mas Não tem problema Vai Na verdade Ah, na verdade Eu sei que dá pra gente diminuir o dano que é causado Colocando bookshelf em volta Então vamos fazer aqui, vai Bookshelf Fazer algumas aqui Aqui E essa última aqui 16 Tá, vamos colocar Deixa eu colocá-la aqui em volta Vamos ver o que acontece Ah Na verdade Eu não sei se precisa ter algum espaçamento De distância aqui Mas eu vou colocar bem colado aqui mesmo Dante Vamos ver se dá certo Vou colocar mesmo aqui em cima Aqui Aqui Vamos ver Não O dano continuou o mesmo Ué, será que Será que tem que deixar um espaço? Não Bisonho Ah Tudo bem Agora é essa aqui Que eu não quero perder Vamos ver aqui Sharpeness Unbreaking Fire Aspect Smite 3 Esse é legal Vamos pegar isso aqui Isso aqui pode jogar fora Não serve pra nada Unstable Protection Vamos pegar aqui Protection Tá, isso aqui também já não serve pra mais nada Ah, last stand Protection Caraca Aqui Aqui Tá, eu vou tirar tudo isso aqui Tudo isso aqui que dá pra tirar Eu vou arrancar tudo fora Pronto Já tem umas coisas boladas aqui Vai ter um monte de livro de encantamento aqui Pra gente tunar aqui a nossa As nossas armas Vou fazer isso aqui mesmo aqui Sem cortar nem nada Não é muito demorado isso daqui, galera Pronto Tá aqui Tá tudo Eita, isso tem um monte Bom que isso tá com a vida cheia Então dá pra Aqui Vamos colocar esses dedos aqui Isso joga fora Tem mais esse elmo aqui Também já não serve pra mais nada E Tem essa aqui Reaper Trace Pronto Aqui Agora Essa aqui que tem um monte de coisa Vamos tirar ela Unbreaking Ok E Protection 2 Ah, tinha 2 na verdade, né Tá Então vamos Colocar Caraca Tá Tá muito cheio isso aqui já Tá, vamos colocar Vamos fazer o seguinte Vamos colocar o nosso iPad aqui Vamos guardar Vamos guardar por enquanto Todos aqui no nosso Nosso sistema E aí depois a gente escolhe Quais que a gente vai Ah não, espada não Sword Aqui Espada fica Aqui Ah, na verdade Vou guardar essa pá Essa picareta Que isso eu não vou usar tão cedo Ok É, agora eu sabia Que ia pegar tudo isso daqui Pega isso daqui também E tira mais esse último aí Pronto Agora a gente já tem Todos aqui Ah, faltam as botas, né Vou guardar isso aqui no sistema Depois eu jogo fora Aqui Tá E falta boot Aqui temos Blast protection Protection Ok Então bora Bora arrancar isso aqui também Opa, não É Aqui Aqui Tira aqui da botinha Ah, nossa De leader Ladder Aqui E aqui também Pronto Agora a gente terminou de De rapelar aqui Todo Todo o nosso inventário De De itens encantados Ah Então vamos ver agora O que que sobrou aqui De legal que dá pra gente fazer Ah Ah, esse aqui tá bugado Não fala o que faz Unstable Também não fala o que faz Ah, esses daqui Não nada faz Se vocês souberem o que fala Por favor O que faz Por favor Avisem aí galera Tá aqui realmente Não, né É Esse daqui vai ser um protection Mais fraco galera Mas acho que vai quebrar um galho No começo aqui Pra gente Ah Pra gente colocar aqui Na nossa Na nossa arma Então vou pegar 4 Colocar uma em cada O smite Vai ser pra aumentar o dano Mas isso aí Depois a gente faz Thorns É, esse aqui é os da armor Então esse aqui também Vai ser bem legal A gente pegar Cadê o thorn aqui Stable Let's stand Thorns 1 Blast protection Também é legal A gente ter Unbreaking Unbreaking não precisa E sharpness Eu já usei tudo Então é mais ou menos Ah Project protection Também é bacana Na hora eu tô pegando Isso daqui Mas eu nem lembro A armor ela tem Espaço pra colocar Encantamento também Boa, tô doidão Ah, tem Aham Tá, então vamos colocar aqui Na verdade a bota Eu acho que é o menos Na verdade eu coloquei Um protection pra cada Então a gente vai colocar Um protection aqui nessa Isso daqui a gente Já pode encantar Na calça A gente vai colocar Inventor Feito de multiplier Dá pra aumentar? Não Push fire sprinting Isso daqui a gente vai colocar Um protection Ah não Mas aqui tem protection 2 Melhor Protection 2 E Thorns 1 Ah, não dá pra colocar isso aqui? Será que dá pra encantar Só um de cada vez? Será? Ah Pode ser É possível É possível Tá Então vamos encantar Isso daqui aqui Essa que eu acabei colocando Protection Tá Bom Vamos deixar isso aí por enquanto Eu não sei se todas Só dá pra encantar uma Mas vamos ver aqui Inventory Cadê? Project protection Será que é isso? E protection Ah, isso dá pra colocar mais Ah Curioso Isso dá pra colocar Thorns aqui também Dá pra colocar isso também? Dá pra colocar isso também Ok Então agora já tá com Esse ficou tunadaça Essa aqui Olha a ideia de coisa que ela tem E o Elmo aqui também Vamos colocar aqui E encantar Com o máximo de coisa que der também Que na verdade vai ser Um protection 2 Aqui Thorns Ah, thorns Ah, thorns Na verdade só dá pra colocar Um no set Será? Ah, aqui ele fala que dá pra colocar Em qualquer parte da armadura Vou fazer um teste Vamos arrancar aqui da bota E vamos ver aqui o que acontece Aqui Não, não foi na bota que eu coloquei Foi na calça Tô doidão Aqui 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 Vamos ver aqui o que acontece Aqui Inventory Não, eu não coloquei Thorn no lugar nenhum Ué O que eu fiz aqui Eu não tinha dois livros de Thorn Cara Que loucura, Renan O que você fez, cara Aqui Project protection Protection Thorn Ah, tá Eu coloquei aqui Então acho que Acho que só dá pra colocar Thorn Em uma parte Então Pode ser Pode ser É plausível Tá, então vamos guardar esse daqui E vamos ver o que sobrou de livro aqui Book É, sobrou ainda bastante coisa Tem esse Me digam Se vocês souberem Não esqueçam de deixar nos comentários aí Se é unstable Ah Tem esse rough Unstable Last stand Me digam aí nos comentários O que que faz Tem esse aqui Project protection 3 Aqui, vamos colocar FI protection também Ah Sharpness Tá Então vamos só colocar mais esses dois aqui E aí a gente encerra por aqui Vamos ver aqui Aqui Inventory Protection Project protection Blast protection E agora não é melhor do que Fire protection Também Tá Então esse aqui já tá no máximo E tem a calça aqui Vamos ver se a gente pode colocar ela aqui Não Não é pra equipar não Aqui 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 E mais esse aqui também Aham Agora deu E agora a gente encanta E se a gente agora olhar A gente tá Opa Tunadão aqui Com a armadura toda equipada aqui Com o arco bolado Ó Tô tirando em mim mesmo Aqui ó É que esse daqui Ele não tem aquele fast mode De atirar Esse aí eu acho que é só do Do arco mais top lá Do draconic evolution Eita Pegando fogo minha casa Bicho Não Apaga Apaga Beleza Então no próximo episódio galera Agora que a gente já tá Todo tunado aqui Pra Pra treta A gente vai ressuscitar O ender dragon Lá no Na No the end E vamos começar A já fazer Ah Ah Uma boa oportunidade De eu testar essa arma aqui Vamos lá Vamos lá matar o bicho Aqui Vamos subir aqui Ai Cara Isso é muito rápido Vé Aí Aqui ó Tem os bichos Spawnando aqui ó Já era Eita Ah Ué Eita Tá atirando sozinho o bagulho Que loucura Bom Mas é isso aí galera A gente agora já tá Bem equipado aqui Com o nosso Eita Não Deixa eu tirar essa da mão Que isso é perigoso Ó Já tem mais level aqui E aqui com certeza Também já tem mais Então depois eu vou Continuar criando aqui os Ó Deixa eu ver quanto level Que eu já fiz aqui Então aqui depois eu vou Continuar criando aqui Os nossos Ah Aqui eu já peguei tudo Os nossos livros de encantamentos Vou deixar a armadura O mais tunada possível Lembrando que esses livros A gente pode tudo reaproveitar Depois quando a gente fizer O outro set Do Draconic Evolution Então esses 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 encantamentos aqui Não vão ser perdidos Beleza Esse foi o episódio de hoje De Sky Factory 2 Galera Espero que vocês tenham curtido Tenham aproveitado Se você tiver alguma sugestão Basta Eita Basta deixar aí nos comentários E a gente se vê Na próxima Um abraço Fui Eeeh Eeeh